Há tempos que somos o vento, somos a glória e a nossa vitória já tá pra chegar Faz tempo que somos o vento, pretos na roupa, na pele, no carro, em todo lugar Há tempos que somos o vento, somos a glória e a nossa vitória já tá pra chegar Faz tempo que somos o vento, pretos na roupa, na pele, no carro, em todo lugar Lerma da Lacoste, foca aqui nos pretos, tem mentira foto, mas não é meu fã Lempar tá a minha ficha, sujeita a minha letra, negra nem que agrada, vale o sutiã, mas eu prefiro sem Enquadro nos pretos, que é em todo lugar, o seu preconceito, que é em todo lugar O seu desrespeito, que é em todo lugar, tem preto na roupa, em todo lugar Minha mãe sorri na Bárbara, na loja, enchendo a sacola, nós cheio de placo Minha voz foi mais estrago que pistola, destruído igual o vento, furacão, catarina, cheio de revolta Quem tá pra proteger tá assustado, emociona quando vê, nós cheio de prata Eu, mais um maluco no churrasco, bebendo Heineken, não sou patrocinado Nós é patro, Memphis, corpo fechado, nós teleporta, somos iluminado Vai aprender pelo bem, mas pelo karma é cobrado, não afoba, vem tranquilo É, somos o vento, somos a glória e o destino Superando as estatísticas com 26, eu tô vivo Treinando a mente, o corpo chegando mais perto do divino Os peito vem resistindo, agradeço as guerras pelo chão Vem caindo, nós se reunida, afundando e chapando só de livro É, eu agradeço por tá vivo Os peito vem resistindo, agradeço as guerras pelo chão Vem caindo, nós se reunida, afundando e chapando só de livro Eu agradeço por tá vivo Um treiner de cada cor, duas qualidades de flow Um toque no celular, ela cola aonde for Parasita fica palmo, elas amam o sabor Seu peito não para bala, isso a 9 me falou Versão que me conhece, cês não sabem o que isso Tô falando da humildade, maldade veio do mês Não entendo o receio, nem o porquê desse medo Esse jogo é tipo escola na hora do recreio Falei pra molecada ficar fora da esquina Mas escutaram o patrão, tô protegendo a Akina Iludido por status, fama querendo pressionar umas mina Alguns fazem carreira, vendendo cocaína Outros tiram a carreira, com as minhas concretas Tô construindo a minha, sem pesar na sua Só visão de cria, fogo nos racista Fé pros artistas, só viva a ficadinha Fogo nos racista em todo lugar Faca nos fascista em todo lugar Barana Patrícia se ela cola Bala na tua cara se tu pilantra Fogo nos racista em todo lugar Faca nos fascista em todo lugar Barana Patrícia se ela cola Bala na tua cara se tu pilantra 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 Obrigado.